Gente, acaba às 11 mesmo o bagulho? Ou seja, a gente tem 19 minutos. Honey, é... é você? Gente, já gostei desse jogo. Já gostei, eu adoro o jogo assim, coloridinho e bonito, mano. Como longe você está da borda? Beleza com as pessoas que te dão um carro. E não viaja com alguém que você não conhece. Não sou eu dirigindo, tá? Saco, velho. Legal, mano. Você tem que atravessar o país pegando carona, parece. Sei lá, mano. Tipo, aquela estrada com pessoas diferentes. Dependendo de quem você pega carona, coisas acontecem. Mano, botou uma música meio indie, tá ligado? Com um violãozinho, um joguinho mais colorido. Eu já gostei. É, infelizmente, tá ligado? É assim que me ganha. Não lembro pra mim no Game of Thrones que não parece não. É fenomenal. É um bagulho do Playstation, aquilo que apareceu ali. É que é o Playstation 1. É, então, parece muito. Oh, que bonito. Proceed, bro, que parece... Oh, legal. Road Trip na hora, hein. Oh, tô gostando, tô gostando. Valiant Hearts, jogaço. Já jogaram o Valiant Hearts? Não, mas conheço. Não, que da hora, mano. Não, que filme, isso. Não, é um jogo sobre a primeira guerra mundial. Oh, legal, mano. We love you, Tony. Mano, uma viagem, uma Road Trip procedural chamou muito minha atenção, mano. Eu também, eu também. Nossa, nossa. Ai! Calou, que chute, caralho. O Mal te dirigindo, mano. Mano, o jogo assim é da hora, mano. O Mal te dirigindo, mano. Beleza, mano. Você é doido, mano. Pegando a marginal ali, mano. O Mal te dirigindo é assim mesmo? É, mano. Mano, o Mal te dirigindo é foda, mano. É foda, é forte emoções, mano. Nossa, eu achei interessante, é bem interessante. Bebê, então, o Pac-Burapol, ele pega o surubo e parece que ele é motoboy, mano. Ele vai cortando assim pelo menos. Pô, esse é o jogo selby que eu jogarinho, mano. Então é jogo selby, tudo isso que eu ia falar, mano. O jogo selby que eu jogo demais, gente. Pô, é o selby ou é? No soco? No soco? Porra, ele é maldade também. Honey, é você? Por preferência, eu prefiro a Ellie, né? Mas assim, no soco... Olha, uma viagem procedural. Os criadores de Barney Antifar, cara. O que é isso aí? Que hora, o Trek? Olha, um joguinho bonito, mano. Escolhas pra fazer. Você tem uma viagem e é procedural, tipo, é imprevisível o que acontece. Que da hora. Fugindo de um país que tá em uma loucura. Cheguei na... Fala. Volta aí, o que eu perdi? Olha esse primeiro jogo, Bruno. É um jogo que é uma road trip, tá ligado? Uma viagem pra fora do país. Onde a viagem é procedural. Tipo assim, as coisas que podem acontecer são todas imprevisíveis, tá ligado? Pô, da hora isso, mano. Da hora, ele... É, da hora, da hora, eu gostei de vocês aí. Ah, da hora, da hora, da hora. Eu acho legal. Eu gostei da hora, os dois anos. Eu achei incrível. Eu achei legal. Não é não, chat? Construir de moda com o Jeffinho. Barney, é você? É você? Procedor e hold. Caralho, o que jogo é esse? Ih, valeu, os caras saltam na burgueria. Gostei da trilha sonora. Eu estou há 12 anos com a mesma pessoa. E o segredo é sempre deixar ele ganhar uma no mortal combate. É mesmo. Não sei se é verdade. Deixa eu ganhar uma no mortal que fica tudo certo. Aí, é o tipo de jogo que ganha a trilha sonora. Olha a trilha sonora que legal, ó. Muito bonito. Homem. O homem apresenta. Barney, é ele? É você? E procedural, Polano. Muito bom visual. A doente visual demais. Ah, o DR, que mal. Mas é só mesmo, Polano. É VR, hein, eu acho, mano. E, e não falo o que você não sabe. Aham, acho que é. Nós te amamos. Caralho, que foda, mano. Eu acho que é não. Eu acho que é VR. Eu acho que é VR. Eu acho que é VR no início. Nossa, jogo feito com carinho, gente. Beleza. Beleza. Outros são uma vassalha raiva. Esse é com carinho. É, é o outro, sei lá. Outros que se fodam. Provação. Cara, pros caras pedirem pra você colocar na wishlist, eles não têm dinheiro pra copyright, música copyright, velho. Não tem, não tem mesmo. Gastaram toda a grana deles nisso aí, cara, nesse tempinho aí. Eu fingi que é mentira, é mentira. Óbvio que não, óbvio que é me melhor. Óbvio que é. Oh? Tô gostando, tô gostando do jogo. Gostei da trilha sonora? Gostei, gostei, gostei. Lembra um pouco Life is Strange. Ah, é jogo de história. Caralho, o Domingão do Iodão vai voltar? Se for jogo de história, eu jogo. Legal, 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 legal. Anota aí, chat. Se eu não tiver internado no MMO, eu vou jogar. Acabou aí essa conversa. A Eby não mata cães. Cara, eles sempre fecham com o melhor anúncio. Pelo menos os dois melhores. Eu não duvido que o final seja um God of Warzinho, não. Se os caras realmente querem que saia ano que vem. Não, duvido. Não, duvido. A Sony não ia fazer isso no Game Order, né? Eles iam fazendo um... Eles iam fazendo um evento deles, mano. Ah, então. Mas o evento deles é em junho do ano que vem, não é? Julho. Pelo menos um oizinho. Pelo menos um... Um Kratos. É, mas eu sempre marco um evento do nada, né? Pra não ser alguma coisa do nada. Será? A não ser que seja só um teaserzinho, tipo o da E3. Aparecer um segundo de alguma coisa. Tchau, 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 tchau.